Argentinos foram às ruas nesse fim de semana para protestar contra a escândalo da vacina VIP, destaque de Nicole Fusco. Com bandeiras e cartazes, milhares de argentinos protestaram no sábado contra as vacinações privilegiadas da Covid-19. O escândalo, que ficou conhecido como vacina VIP, custou o cargo do ministro da Saúde, Rines Gonzalez Garcia. Os manifestantes se concentraram na Praça de Maio, em Buenos Aires, e em outras cidades, como Córdoba, Rosário e Mar del Plata. Nos cartazes, havia inscrições como o pior governo da história e devolva-me a vacina. Algumas faixas também pediam a renúncia do alto escalão do governo, a exemplo do que fez Gonzalez no último dia 20. Os manifestantes também encheram sacos de lixo para representar os mais de 50 mil mortos no país por causa da Covid-19. Eles colocaram nomes de algumas vítimas junto com a inscrição Estava Esperando a Vacina. O escândalo da vacina VIP veio à tona em 19 de fevereiro, depois que o jornalista Horácio Verbitsky, de 79 anos, contou em um programa de rádio que recebeu uma dose da vacina Sputnik V, depois de conversar com o então ministro da Saúde. Segundo uma reportagem do jornal La Nation, chefe de gabinete e sobrinho de Gonzalez, Lisandro Bonelli, de 44 anos, também teria sido vacinado. Gonzalez teria distribuído doses do imunizante para amigos, servidores e secretários de governo que não faziam parte do grupo prioritário de vacinação no país. O professor de Relações Internacionais, Manuel Furriella, explica que, diferente do que aconteceu em outros países, como no Brasil, as pessoas privilegiadas que receberam o imunizante na Argentina são ligadas ao alto escalão do governo. Mas, no caso da Argentina, o alto escalão foi beneficiado e organizou essa sistemática. Então, é difícil a gente concluir que o presidente da República na Argentina e os seus ministros não tivessem conhecimento dessa organização. Embora a Argentina tenha iniciado a vacinação no dia 29 de dezembro do ano passado, foram imunizados até agora apenas 1,6% da população com a primeira dose.